Galera, vocês lembram dos mini-cracks cabeçudos da Copa do Mundo? Como não se lembrar, né? Cara, eu amo essas miniaturas. E recentemente, eu tava com muita vontade de jogar um jogo de futebol. E eu acabei encontrando, pessoal, esse jogo, Red Ball 2, que me lembrou bastante dos mini-cracks cabeçudos da Copa do Mundo. E hoje, eu vou jogar com os melhores jogadores desse game. E vamos ver o que vai dar. Pessoal, e vamos pra primeira partida do dia. Eu já tinha jogado algumas, né, pra testar o jogo e ver as configurações. E, cara, eu tô em segundo lugar da Liga Amadora 3. Pô, tô indo bem, né, mano? Primeira vez jogando. Que demais! Bora lá, pessoal. Vamos iniciar a partida. E se eu ganhar, eu vou dar o direito de revanche pro adversário. Vamos ver quem que a gente vai enfrentar. Ó, o cara é bravo, hein, mano? Deve jogar bem, ó. Tudo personalizado, mano. Vamos ver se a gente consegue ganhar dele. Quase, mas dá pra atacar. Golaço! Golaço, mano. Lindo, lindo, lindo. Eita, poder, mano. Defendi! Usa o gelo. Usa o gelo. Hum, ele defende. Tem poder, tá, pessoal? Esse aqui. Golaço, golaço, golaço. Não vai dar pra ele pegar. Nossa, mano. Golaço! Dois, mano. É nóis, mano. Melhor. Melhor do mundo, mano. Golaço, mano. Terceiro, mano. Melhor do mundo, velho. Bora. Errou! 4x1, mano. Respeita o pai, velho. Lindo, lindo, lindo. Nossa, ele defendeu, mano. Nossa, cara. Golaço dele, velho. Será que vai defender? Ataca. Nossa, defendeu, mano. Ah, pessoal. Toma penalidade, tá? Se você ficar muito no gol. Nossa, defendeu na sorte, mano. Será atacar? Ah, ele quer que... Ó. Deu ruim pra ele, mano. Ah, nossa, cara. Ele é difícil, mano. Golaço, cara. 7x3. Boitadinha de... Defendi. Não, mano. Ah, golaço, mano. Olha. Vem, vem, vem. Ataca. Vamos ver se ele vai vindo. Vai vindo, mano. Ataca, mano. Golaço. Impossível, mano. Golaço. Ah, mano. Jogou bem, jogou bem, mano. Ó. Pessoal, ganhei a primeira de 9x5, tá? Fim de jogo. Eu vou dar o direito de revanche pra ele, tá? Vamos ver, pessoal, se ele vai aceitar, né? A revanche. Espero que sim. Se não, a gente vai pra outra partida. Vamos, mano. Aceita, cara. Que isso, mano. Aceitou, mano. Aceitou, cara. Boa, pessoal. Bora. Bora. Vai lá, Rutz. Mostra que você é bom, mano. Eu sou o melhor. Ó. Pô, eu tenho o poder... Nossa, trave. Golaço. Cara, tem gameplays, mano. Respeita. Ixi, mano. Defendi. Defendi o poder dele, mano. Golaço. Nossa, na trave, mano. Defendeu, cara. Ah, mano. Fiquei perto do gol demais, mano. Ele tá jogando sério agora, mano. Agora... Ixi, eu vou tomar gol. Se eu for lá, eu vou tomar gol, mano. Ah, gol contra, cara. Nossa. Golaço. 2x2. Empatei. Bora, bora. Fazem fute, hein. Nossa, mano. Trave. Golaço, cara. Golaço, mano. Ah, moleque. Cristiano Ronaldo. Domina. Chutou. Domina. Golaço, mano. Hã? Estilo Gabigol, mano. Bora. Golaço. Nossa, vai defender, mano. Ficou esperto, mano. Bota, velho. Golaço. Golaço, mano. É, mano. Deu ruim pra você, velho. Ajeitou? Ah, mano. Pulei antes da hora, velho. O cara tá plena a vida, mano. Pô, ganhei a revanche, hein, mano. Kaizen Gameplays, mano. Tem que respeitar, velho. Poxa, pessoal. Vou chamar ele de novo, né. Vamos ver se ele vai aceitar, mano. Aceita, mano. Vamos à terceira. Melhor de três. Aceitou, cara. Ruts. Meu adversário, mano. A terceira de hoje, pessoal. Vamos ver. Ó. 2x0 pra mim, hein, mano. No agregado. Pô, Copa do Brasil, mano. É, Ruts. Já começou dando muito isso aí, mano. Eita, mano. Poder. Defendi, defendi. Domina. Golaço, mano. Pô, profissional, cara. Game Ruts. Chutão do Kaizen. Golaço. 3x0, mano. Melhor do mundo. Melhor do mundo, mano. Xiu. Domina. Nossa, cara. Vai. Pô, mano. Melhor do mundo, mano. Melhor do mundo. Quatro. Quatro. Cacado, mano. O cara tá muito nervoso. Ah, cara. Que golpiz, mano. 6x1. Será que é um 7x1? Todo dia um 7x1 diferente? Eu só queria... Poder dar alegria ao meu povo. Todo dia um 7x1 diferente, irmão. Domina. Aquele chutão. Nossa. Então, um golaço, mano. O Ruts deve estar nervoso, mano. Ah, golaço, mano. Golaço do Ruts, mano. Boa, 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 boa. Vou mandar meu poder agora, mano. Ixi, mano. Será que é a virada? É, Ruts. 24 segundos, mano. Lá ele, hein. Mano, eu não vou ir, mano. Nossa, que golaço, velho. Bem esperto agora. Será que eu vou tomar a virada? Não é possível, mano. Não, mano. É, mano. Não é assim, não. Ainda bem que eu fiz muito gol no começo, mano. Vou jogar mais, Ruts. Ah, acabou, mano. Ia ser gol, eu acho, mano. Ia ser gol, mano. 3x0 pra mim. Vamos ver se o Ruts vai aceitar mais uma, mano. Pô, o jogo fez eu subir de nível, mano. Mas eu queria jogar com o Ruts, mano. Ah, vamos pegar o prêmio depois, mano. Ah, não tem mais como, mano. É só 3 partidas que eu consigo jogar com ele. Eu tenho 3 personagens, galera. Agora eu vou jogar, mano, com esse aqui, ó. Deixa eu fazer o upgrade dele, eu consigo? Não, não consigo fazer. Então, bora com esse aqui, mano. Eu tenho 3 personagens. Selecionar esse aqui. O outro lá tá sem energia. E bora jogar com esse aqui agora, pessoal. Vamos ver se eu consigo achar o Ruts ainda pelo caminho, né? Eu versus... Ó, JYD Torpe, mano. O cara deve jogar, mano. Deve ser brabo. Vamos ver. Deixa ele vir. O cara joga, hein? Golaço... Nossa, mano. Deu sorte, hein, velho? Golaço. 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 Nossa. O cara joga bem, mano. O cara joga bem, cara. Golaço. Nossa, cara. Nossa, cara. Ah, mano. O cara joga bem, cara. Comeu um poder na cara, mano. Será? Golaço, mano. Vamos lá, mano. Cai sem viradas, mano. O cara tá perdido. Nossa. Não, foi fraco, velho. Golaço. 2x2. Bora, mano. Nós conseguimos. Nós conseguimos. Tropa. Ah, mano. A primeira do dia? Ah, mano. Não, cara. Adiantei demais, mano. A primeira derrota do dia, pessoal. Ou não, né? Às vezes eu consigo empatar no final, mano. Olha. Será? Não dá não, mano. Ah, cara. Não é possível, mano. Acabou. É, pessoal. Foi a primeira derrota do dia, mano. 6x4. Vamos ver se o Jynd quer revanche. Ó. Vamos ver, né? Ó. Aceitou a revanche, pessoal. Bora. Vamos ver se consegui ganhar dele agora, mano. Será? Vamos ver. Ele joga bem, cara. Gostei. Ah, mano. Muito burro, velho. Cara, joga bem. Nossa. Empatei, empatei. Tá com poder, mano. Joga bem. 2. Bora lá. Bora lá, Kai. Confia, confia. Gol. Nossa. 3x1, mano. Viramos. Só, só. Golaço. 4x1, mano. É nóis. Silvio. Segura. 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 Gol. 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 Nossa, mano. Por pouco, velho. Caio em gameplay, mano. Receba. Eita, joga bem. Ah, mano. Eu esqueci que essa aqui eu não posso pular, velho. Toma o bicudo. Ah, mano. Não é possigo. Golaço. Respeita, mano. Nossa, mano. Ele defendeu... Ah, cara. Adiantei demais, mano. Golaço. Respeita, mano. Briga de pote, eu sou o melhor. Ah, cara. Eu pulei, mano. Golaço. Nossa, golaço. 8x5. Virei, mano. Virei. Eu achei assim que eu ganhei, mano. Ah, mano. 8x6. Dá, vai, dá, vai, dá. Poxa, ganhei arrebante, mano. 1x1, pessoal. Vamos ver se ele vai acertar a terceira. Será que ele vai topar, pessoal? Bora ver. Ó. Espero que sim, mano. Vamos lá. Joga bem. Pô, melhor de 3. Ah, ele recusou, mano. Será que ele tá com medo, pessoal? Acho que não, mano. Acho que não. Acho que ele teve que fazer alguma coisa. Vamos ver qual vai ser meu adversário agora. Ó, Coel. Vamos ver, Coel. Tá com o mesmo mini crack que eu, mano. Kaizen Call. Pô, melhor, mano. Pô, profissional, mano. Que isso? Poder dele? Para o tempo? Caraca, mano. Joga demais, mano. Deixa ele vir, deixa ele vir. Golaço, 3x0. Melhor do mundo. Respeita, respeita. Golaço, cobertinha, mano. Melhor do mundo, mano. Respeita. Golaço. Respeita, mano. 5x0 pra nós. Ah, mano. Que gol que eu tomei aqui, hein, velho. Golaço, mano. Respeita. Kaizen Gameplays. 7x1, mano. Todo dia um 7x1 diferente. 8. Ah, cara. Tinha que ter pulado antes, mano. Defendi. Golaço. Golaço. Poxa, mano. Golaço, velho. É nóis. Ah, pulei na... Ah, cara. Esse aqui joguei de mal demais. Quase, hein. Vai dar 3. Vai dar 3, mano. Nossa, quase. Que chute bonito, hein, mano. Vai ser gol contra. Ganhamos, mano. Vamos ver se ele vai querer a revanche, pessoal. Espero que sim, mano. Ele joga bem. Ah, ele recusou, mano. A gente tá acabando energia, mano, do meu jogador. Ó, Daila, mano. Parece que joga bem, cara. Vamos ver. Eu contra o Daila, mano. Nossa. Mandou poder já, mano. Tomou um gol já. Vem não, Daila. Vem pra treta não, mano. Respeito o pai. Poder de novo, cara. Que linda isso, mano. Golaço. Nossa, quase, mano. Vai atacar agora. Ó, vim, mano. Eu não vou ir, não. O Daila deve tá bravo, mano. Ah, que isso, cara. Gol contra, mano. Ó o Daila, mano. Tá cheio de si, né, mano. Nossa, o tamanho da pelota. Golaço. Golaço. Adiantou. Ah, mano. Que isso, cara. Golaço. Hum? Chute do CR7, hein, mano. Lindo. Nossa. Golaço. Nossa, mano. Pegou ainda. Golaço, cara. 4x1, mano. Demais. Ah, mano. Não pegou impulso pra ele chutar, mano. 5x4, hein, pessoal. Será? Nossa. Cheio da 4, mano. Respeita, Dila. Ô, ganhamos, mano. E tem gameplays, mano. Melhor do mundo, cara. Ó, passei pra primeira, hein, pessoal. Passei o Cheidão, mano. Primeiro da Liga Amadora 3, mano. Querido Kaizenhano, e se você chegou até aqui, é lógico, né, que você tava esperando a palavra-chave. E a palavra-chave de hoje é... Paçoca. Tamo junto. Bora pra revanche, mano. Que isso, cara. Ah, recusou. Que isso, Dilan. Bora jogar, mano. Ó. Ah, acabou. Ó. Vamos ver qual que vai ser o adversário agora, pessoal. Donato Beir, mano. Joga bem, cara. Joga bem. Vamo lá. Ó a fita dele, mano. Toda personalizada, mano. Ah, o cara já começou a atacar, já, mano. Que isso, cara. Agressivo, hein. Vamo. Que isso, poder, mano. Usou errado? Ah, vou tomar um segundo, se eu for. Caraca, mano. Joga bem, cara. Que isso, cara. Ficou invisível. Pô, 3x1. Será que eu viro? 3x2, mano. Respeita. Que isso, cara. 4x2, meu cara. Joga bem, mano. Nossa. Nossa, que pecado, mano. Nossa, que lindo, cara. Que lindo, mano. Que lindo. Será? Nossa, batei, mano. Chora. Mirada. Nossa, cara. Que gol que eu tomei, mano. Nossa. Nossa. 5x5, mano. É a hora. Viramos, mano. Respeita. Eu tenho que defender, mano. Nossa. A virada, mano. Respeita. Ah, cara. No finalzinho, mano. 7x6. Respeita a minha história. Então, bora, pessoal, pra mais uma partida, tá? Agora, com essa outra personagem. Vamos ver se a gente vai encontrar. Cara, aquele cara jogou demais, mano. Demais, demais, demais. Pô, Kaisen Calvo, mano. Primeiro. Do rank. Vamos ver. Quem vai ser o nosso adversário agora. Ó. Arvid. É Arvid? Vamos ver. Tô do outro lado. Já comecei com um, mano. Eita, mano. Defendi. Ah, cara. Era pra pular antes, mano. Dois. Mas é brabo. Respeita. Chutão. Ah, cara. Sai do gol, mano. Você não coriu de ir jogando? Golaço, cara. Golaço. Chutaço. Chutaço. Jogou bem. Que isso, cara. Oito. Poder nele, mano. Tá ali, velho. Ele tá nervoso, mano. Golaço. Dez dá três, cara. O cara vai... O cara tem que tá bombado. Ixi, mano. Golaço, golaço, mano. Adianta demais, mano. Onze. Caraca, mano. Onze, mano. Meu maior placar até agora. Ele defendi. Ah, mano. Errei, cara. Que contratempo ruim mesmo ali, hein? Acabou. Onze a quatro, mano. Aceita? Aceitou, mano. Bora. Arvid, mano. A segunda chance dele, hein? Vamos lá, Arvid. Eu sei que você consegue, mano. Ah, cara. Ele também tomou no gol, mano. É. Tá melhor pra ele. Adiantou demais, mano. Você sabe, né? Adiantou, tomou. Ah, cara. Golaço, cara. Golaço, mano. É. O pai é brabo, mano. Tem jeito, não. Partiu, tacou. Viradinha, mano. Viradinha, mas gostoso. Eita, poder. Nossa, cara. Esse poder do raio aí é top, hein, velho. Ah, que chute foi esse, mano? Toma distância. Lindo. Nossa. Ah, vai fazer gol. Golaço, cara. Golaço, mano. Nossa, eu defendi. Golaço, cara. Viradinha, mas gostoso. Viradinha, mas gostoso. Ah, que é isso, Kaiden? Que bom feio, mano. O que você tomou? Golaço, cara. Ó, só tomou distância. Eita, poder, mano. Defendi. Defendi. Ah, por que que eu pulei, mano? Eu congelei ele, mano. Ele vai ficar nervoso, mano. Ah, cara. Gol contra, meu, mano. Pode empatar em golaço. Golaço, 9, mano. 9. Lindo, lindo, lindo. Lindo. Lindo, lindo, cara. Lindo, mano. Mano, golaço, velho. Defendi. Lindo. 10 a 7, mano. Ganhei mais uma. Será que ele vai aceitar mais uma? Vamos ver. Aceitou, mano. Bora. Arvid, mano. O brabo. Ó, mano. Sua terceira chance, meu lindo. Nossa, na trave. Nossa, cara. Gol contra. Ele tá bolado comigo, né? Defendi. Ah, gol contra, meu, mano. Golaço, 2. Ah, tomei esse gol de burrice, mano. Eu usei o poder nela ainda, hein, mano. Golaço, 3. Viramos, viramos. Ele tá nervoso, cara. Defendi. Golaço. Vem com poder, hein, mano. Defendi. 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 Não. Cara. O que que eu fiz ali, mano? Golaço, cara. Ó, essa aqui é estratégia, mano. Cai sem chutes. Ah, mano. Cobertinha, cara. Adiantei demais. Jogou bem, jogou bem. Golaço. 6. Pô, as 3 eu ganhei, hein, mano. Lindo. Defendeu bem, mano. Defendeu bem, defendeu bem. Fala, mano. Fala, também é amarelo, mano. Ah, não. Que isso, juiz? Eu só tava dando gol, mano. Defendendo meu gol, ué. 7. Cai nem goleiro, mano. Ah, nossa. Ah, minha chance, hein, lindo. Nossa. Não, cara. Olha, não deu tempo de eu fazer o gol, mano. Cara, ele ficou muito nervoso, velho. Certeza, mano. Bora pra mais uma partida, pessoal. Vamos ver quem que a gente vai enfrentar, mano. Ó. Cole Nehane. Parece jogar bem, mano. Vamos ver. Vamos ver, mano. Ah, cara. Já tomei o gol. Mano, essa saída aqui, mano. Parece que o meu... Joga bem, mano. Nossa. O cara tá indo, mano. Ah, cara. É. Ah, que ju... Ah, que mentira, mano. Golaço. Vamos virar. Vamos virar esse aqui, pessoal. Dois da dois. Empatei. Quase virei. Nossa. Ah, mano. Eu fiz errado, velho. Tomei... Golaço. Três da três, mano. Batei. Agora é a virada. Cai sem viradas, mano. Taparão! Ah, não, mano. Que errada, velho. Golaço. Empate. Vamos virar. Vamos virar, tropa. Eu acredito. Nossa. Golaço. Cai sem viradas, mano. Respeita. Respeita, mano. 7x4. Virei bonito, hein, mano. Que isso, cara? Gol seco, mano. Adiantou, mano, filho. Aí você tomou. É... Fica triste não, mano. Tem a revanche. Vamos, mano. Aceita, aceita, mano. Aceita. Aí, ó. Só a chance. Boa, cara. Cole e Nehane, mano. Brabo, velho. Ah, mano. Não vou tomar esse gol aqui de novo, não, mano. Eita. Que isso, cara? Que tanto de poder que é esse, mano? Nem assim, hein, mano. Nem assim, velho. Dois. Golaço. 3x0, mano. Respeita. Pô. Melhor do mundo, mano. Melhor defesa e melhor ataque, irmão. Nossa, que chute ruim. Golaço. Nossa. Golaço, mano. 5x0, mano. Pô, melhor. 6. 7. 7, mano. Que lindo, cara. Que lindo, mano. Melhor goleado da história. Não. Pô. Quase em contra. Ah, mano. 7x1. Tanto de um 7x1 diferente, hein, mano. Bertinha, toma, mano. Pô. E assim faz gol, mano. Domina. Ah, cara. Adiantei demais, mano. Queria aprender a dominar, mano. Lindo, cara. Lindo, mano. Pô, mini crack, cara. Toma esse chute. Gol contra, mano. Luta do pé, mano. Que isso, cara? Tá tentando um golpe 9? Ih, mano. Tá bugado, mano. Que isso? Ele quer me bater? Olha lá, ó. Ele ficou nervoso, mano. Ele ficou nervoso, velho. Que isso, Colin? Bora, pessoal. Vamos ver quem vai ser o nosso adversário, mano. Ó. Zoiel lindo, mano. Esse aqui é lindo mesmo, hein, cara. Que isso? Parece o David Beckman. O cara é brabo, mano. Já começou tomando um, irmão. Bem pra ficar bravo com tudo, não. Ah, cara. Que gol feio que eu tomei, mano. Tem poder também, irmão. Não só você, não. Nossa, cara. Que lindo, papis, ali. Bolaço. 3x1, mano. É, David. É lindo, mas... Vai é o melhor do mundo, mano. Contra, hein, velho. Se tomar cuidado, vai ser contra, hein, mano. Toma aí, ó. Tá na cara. Defende. Nossa. Adiantei demais, mano. Foi burrice minha, velho. Defendi ainda. Golaço. Golaço, cara. Golaço, mano. Atacou. Cabeceou o gol. Nossa, cara. Golaço. Caiu na esquerda, gol, mano. Fica triste, não, mano. Golaço, mano. Invadiu a área. Gol, mano. Pô. Zoe lindo está com medo e abandonou o jogo. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam do Zoe é o lindo. Pessoal, gostei demais de Red Ball 2. Cara, que jogo incrível, pessoal. Bem dinâmico, tá? Eu tenho certeza aí que vocês vão passar horas e horas jogando. Se divirtam, tá? Com esses mini craques bem cabeçudos, tá? Sem lá ele. Obrigado por assistirem. Vou ficando por aqui e até a próxima. Fui. Valeu.